1, 2, 3, vai filhão, morreu, ai não posso fazer mais isso não, na moral, tô cansado velho, que merda, eu não tô nem zoando meu parceiro, vou mostrar agora pra vocês que acabou de chegar aqui em casa, eu vim aqui na frente, olha isso aqui, de coisa mais linda, eu acho que vocês não vão saber o que é isso, eu acho que vão sim, olha aqui o campeão, socorro, vem, vem, morre, vem cá, vem cá, não quero não, e voltando as programações atuais, eu vou mostrar pra vocês o que que é isso aqui, se você não sabe ainda, como que você não sabe o que que é isso aqui ainda, eu vou mostrar agora e vou colocar o qual que eu comprei, eu acho que isso aqui deve funcionar, isso aqui eu acho que vai salvar muito minha vida, aqui, acho que o que eu tinha comprado, eu comprei esse daqui, te posicionar no HDMI, pra quem não sabe que cabo que é isso, esse daí é um cabo que transmite a tela do celular, eu vou pensar isso agora mano, que eu tô muito ansioso pra fazer isso, não sei se vai dar certo, não sei, depois que eu comprei o cabo, tava com um frete mais ou menos presto pra chegar amanhã, no caso, em um dia útil, né, demorou uns dois dias pra chegar, mas chegou, pelo menos chegou, mas depois que eu fui ver, eu tinha visto que alguns celulares não funcionam com a MHL, aí eu fiquei, mano, tô ferrado, na moral, tem que ver o que eu vou fazer agora, pelo que eu vi meu celular não funciona com a MHL, e meu celular é o único celular tipo 7 de casa, mano, eu não sei se vai funcionar no meu, eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou devolver, também não sei, vou testar agora pra ver se funciona, eu vou tentar explicar pra vocês, basicamente ele só consiste em pegar o cabo HDMI, conectar um no monitor, no caso, o outro na televisão, o outro na entrada do, o outro, o outro vai tá conectando na entrada do adaptador que eu comprei, e caras, então eu vou tá abrindo aqui pra gente ver como é que ficou, eu sei lá, mano, eu não tô tendo muita expectativa pra isso aqui não, eu vou dar, eu vou abrir aqui, ó, já rasguei o bagulho, né, tudo bem, pronto, mano, eu vou puxar aqui dentro, tomara que não tenha vindo um tijolo, né, velho, ou a caixinha, caixinha, já vi caixinha, ó, esse aqui, cara, já chegou, é esse daqui que foi o cabo que eu peguei, mano, um adaptador tipo C USB 3.1, mano, pelo que eu vi, esse aqui é o melhor, sempre as coisas quando tem 3.1 é bem melhor, USB, essas coisas, então eu vou tá abrindo aqui, vamos ver, ele vem com essa caixinha aqui, deixa eu tirar ela, vou abrir aqui, deixa eu ver como é que abre esse aqui, puxa, será, deixa eu ver, puxa, aqui, puxa, eita, aí ó, já viu, caraca, cabinho bonito, viu, achei bonito, viu, parece um salmão, sei lá, deixa eu ver, deixa eu abrir, então, o cara compra o cabo pra conectar no monitor, e a primeira coisa que o cara nota é que o cabo é salmão, meu Deus, cara, foi essa aqui, a marca, quem quiser pegar o cabo funciona, que eu já vi muita gente recomendando, por isso que eu paguei um pouco mais, cara, e comprei esse daqui, muita gente mesmo tava recomendando ele, eu vou tentar testar aqui no meu celular pra ver o que que vai dar, meu parceiro, vou mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui, cara, eu vou tirar isso daqui, e antes de eu mostrar pra vocês como é que eu faço, eu quero explicar pra vocês aqui, que muita gente, muita gente mesmo, me pergunta, como que eu faço com o flight, o computador, como que eu faço live, tudo, eu vou ensinar pra vocês aqui, ó, eu deixo esse flight bem aqui no cantinho, tá, galera, tá enroscado aqui essa lenda, obrigado, viu, eu deixo ele sempre aqui, que eu sempre que eu preciso, é só eu clicar aqui, ó, ligou, ele já liga, conecta o teclado e o mouse, que fica aqui atrás, beleza, teclado e mouse, é só eu tirar os dois e colocar aqui, e já era, só isso, aqui atrás do meu computador, ele tem um fio de linha, onde tem bastante portas sobrando, então, eu coloquei aqui meu flight, antes eu tava deixando ele no computador, mas não sei se tava pesando, eu sempre, eu deixei ele no fio de linha mesmo, um cabo HDMI, é um cabo que vai atrás do monitor, que ele conecta aonde que passa a imagem, essa imagem aqui que tá passando no monitor, é um cabo que tá nela, vindo aqui pro computador, esse aqui é pra HDMI, tem outros cabos também, eu vou tá conectando, ele vem com uma entrada HDMI e a outra entrada tipo C do meu celular, depois que eu comprei, cara, que eu fui ver que meu celular não tem disponibilidade MHL, eu vou tentar conectar aqui pra ver, vou ver se eu pesquiso alguma coisa, mas, se não der, eu vou ter que devolver isso aí, é muito triste, cara. Eu vou abaixar aqui o monitor, vem, não quebra, não quebra, não quebra, ufa, ufa, tem esse cabo aqui, ó, ele tem algumas empregadas atrás do monitor, o que que eu faço? Esse aqui é o cabo HDMI, aí, ó, ele tem a mesma empregada que é o outro adaptador, pode ver aqui, ó, que aí vai ter duas pontas iguais, então, pra passar a imagem, uma dessas é conectada no monitor, só conectar, levantar o monitor, ele já tá funcionando. Na teoria, na teoria, era só eu pegar esse daqui, só puxar, ó, ele tem HDMI, só de tirar, ele já perde a imagem. A mesma coisa acontece se eu conectar, tá ligado? Tá aqui, só apertar, ele já vai aparecer, ó, vou apertar, apertei ali, e na tela ele já vai aparecer aqui o computador. Seu celular tem disponibilidade MHL, meu parceiro, pode ir, vai com sucesso, que esse aqui, mano, eu paguei R$56, eu acho que foi frete grátis e chegou de um dia pro outro, era pra ter chegado, pelo menos. Mudei pra uma câmera diferente aqui, só pra estar mostrando pra vocês, que eu tava usando o meu celular, meu parceiro, então, se eu uso o meu celular, tem condição. Eu vou conectar aqui, mano, ó, você pode ver que ele é uma entrada tipo C, a mesma entrada aqui do carregador, eu vou conectar aqui, ó, esse aqui é o mesmo cabo que eu retirei dali de trás, que é o cabo HDMI. Pronto, conectado, meu parceiro, ó, conectei o cabão, e ali vocês podem ver que o monitor já apagou. O certo era eu conectar esse aqui no meu celular e o monitor já acender na hora, vamos na expectativa. Não conectei ainda, tá só encaixado ali, não coloquei, eu vou mostrar pra vocês, ó, tá zero, o monitor é assim que funciona, mano, é só colocar o cabo, aí encaixei o cabinho, o que certo era o monitor ligar, só que, mano, eu sabia, eu já tava com ciência que não ia ligar, eu fui pesquisar isso só depois, 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 só depois que chegou, cara, pô, eu vi que existe um aplicativo aqui, ó, que eu até baixei no meu celular, esse aplicativo aqui, meu parceiro, eu fui pesquisar bastante, mano, e depois só que eu fui achar esse MHL Checker. Se você quer conectar o seu mobilador no monitor, pra tá jogando numa tela maior e tudo, verifica isso primeiro, cara, verifica isso, não seja burro igual eu, eu sou uma anta, mano. Tô baixando, já baixei ele aqui, vou pegar ele aqui, ó, e vou abrir ele pra vocês verem, bonitão, ele é bem simples de se usar, é só clicar num botão, clica aqui embaixo em pular dois botões, então, né. Você vai ver que ele vai aparecer algumas coisas aqui e vai apertar pra dar uma checada, MHL Checker, só clicar aqui, mano, que ele mostra se o seu é compatível, aí, ó, desde que foi o que deu no meu, mano, tá parecendo que não é compatível a MHL, só depois disso que eu fui saber, fui sacar se vai dar certo ou não, mano. Olá, Marilene. E, rapaziada, atualizações pra vocês, esqueci de finalizar o vídeo, nem liga. Eu embalei tudo de volta aqui, como vou ser pra vocês, não funcionou no meu, embalei assim mesmo. Vou entregar amanhã novamente pros correios, que hoje, pra quem não sabe, ainda é domingo, então os correios não abrem. Amanhã eu vou lá trocar este daqui, trocar não, né, eu vou devolver o bom do Mercado Livre, mano, que você pode comprar e testar, você devolvendo e postando num código que eles mandam lá, o dinheiro voltando na sua conta em duas, três horas, bem rapidinho. Funcionou, mas também não foi uma grande perda em... na verdade nem perdeu, né? Eu vou postar amanhã lá no Mercado Livre pra ver, vou devolver novamente, que no meu, infelizmente, não funcionou. Cara, esse vídeo aqui foi mais como um aviso pra vocês, pra quem quiser comprar, na verdade, tem um vídeo que eu já fiz sobre isso, que vai tá passando agora, e tá aqui embaixo na descrição também, nos cards. Nesse vídeo, cara, eu falei pra você que você pode comprar o seu cabo em MHL, só que eu não sabia, porque eu nunca tinha comprado, nunca tinha testado. Então agora vai uma atualização pra quem quiser realmente jogar na tela da televisão e no monitor, você consegue sim, mas você precisa tá checando isso antes. O aplicativo também que eu falei pra vocês, só voltar um pouquinho no vídeo que eu passei o aplicativo, cara, tá funcionando 100%, então é isso. Se você quiser jogar no seu mobilador conectado na televisão ou no monitor, não tem problema nenhum, você vai conseguir. Só que testa antes. Mano, eu achei que meu celular funcionava, por ser bem novo, tipo um Xiaomi Note 9S. Então ele é bem atualizado, eu achei que funcionava, nem pesquisei. Então não seja igual eu, pesquisa, mano. Sempre pesquisa pra sempre ter certeza. Esse vídeo foi mais um complemento de um vídeo bem antigo aqui no canal que eu fiz pra vocês, mas esse vídeo de agora, mano, é o vídeo que eu tô explicando melhorzinho, tô falando pra vocês pesquisarem, que quem quiser voltar no vídeo bem antigo, eu explico qual cabo. Claro, esse aqui é um tipo C, porque meu celular é tipo C, mas não funcionou, não foi o problema do cabo, foi o problema do meu celular. Vem vendendo também com micro USB, que é aquelas empreadinhas normais, e também vendem a tipo C, que é essa aqui que eu comprei. E rapaziada, o vídeo vai estar finalizando por aqui, mano. Beijão pra todo mundo, é nóis. Deixa aquele likezão, hein, não esquece do like. E não esquece de se inscrever, hein, eu sou o filho da bestia. Ai! E aí E aí O que é isso? O que é isso?